... na caixa, mas ele pareceu que era algo que ele tinha no seu arsenal. Foi algo que ele viu antes, que ele pensou que essa abertura era lá? E ele sentiu que o round estava indo um pouco de volta e de volta, ele sentiu um pouco pressionado, foi um sentimento de urgência que ele fez isso? Ou foi ele preparado para fazer isso? Foi algo que ele viu? Essa foi uma coisa que você realmente treinou. O round estava indo e voltando, você se sentiu pressionado, e aí você resolveu jogar isso. Fala um pouquinho. É, eu treinei para nocautear no primeiro round. Lógico, eu estava preparado para lutar todos os outros e para nocautear cada round. Então eu tinha uma arma secreta para cada round, estudei muito ele. Mas especificamente esse spinning elbow, essa cotovelada, não era uma coisa que eu estava muito focado, mas treinei muito. E é aquela coisa, quando o leão está pressionado, ele ataca e foi isso que aconteceu. Você sente que ele estava em control da luta? Você sente que ele estava ganhando o jogo? Você achou que você estava ganhando a luta, estava no controle da luta? É, eu achei que eu tinha perdido um pouco do controle da luta em alguns momentos. Eu tinha consciência disso e na hora que eu senti uma brecha dele, eu vi que ele estava se abrindo em algumas oportunidades e eu deixei ele me pressionar um pouco mais para poder girar o cotovelo. Eu sei que eu não estava no controle todo o tempo, mas eu senti que, às vezes, ele estava me atacando, ele estava abrindo essas oportunidades e eu deixei ele me pressionar, então eu consegui isso e eu consegui isso. Foi o mais difícil que você tenha atingido em um outro homem em uma luta? Se o Sahabu fosse o mais difícil? Sim, se você tenha atingido em um outro homem em uma luta. Ah, se você já acertou alguém tão forte em uma luta. Não, não, esse foi o mais que eu senti, assim, foi mais... Oh, this was the hardest. Yeah. Hehehehe. Yeah.